E onde quatro cavaleiros deixam montanhas de cadáveres por onde passam. É o livro das revelações. O livro das revelações é muito estranho. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 87 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. E conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No vídeo anterior nós conhecemos um pouco da obra de Ramatiz. Quem foi esse sábio? Em que época viveu? E também vimos o que ele previu sobre a missão do Brasil e os eventos que marcarão o final dos tempos. Hoje separei um resumo do livro lançado em 2004 chamado O Astro Intruso e o Novo Ciclo Planetário. Livro psicografado por Hurtan de Shida. Separei por tópicos para ficar fácil a compreensão. Deu muito trabalho e tudo o que peço é que fique até o final e deixe um comentário se vocês querem que traga mais temas como esse. Dito isso, vamos lá. Quando o Astro Intruso irá passar? Ramatiz não revela uma data exata e justifica que isso iria trazer sofrimento desnecessário. Mas ele diz que nós mesmos iríamos descobrir. Ele diz o seguinte. O que posso lhes dizer é que não tão cedo para que possam vê-lo encarnados como estão hoje, mas também não tão longe de modo que ainda tenham tempo de inúmeras reencarnações regeneradoras. E continua, de quanto em quanto tempo o astro passa? Segundo Ramatiz, a aproximação máxima é a cada 13.332 anos, ou duas órbitas de 6.666 anos. Ele diz o seguinte. O gráfico acima mostra o ciclo de renovação da humanidade, com os cataclismos sendo apresentados pelas esferas negras com quatro pontas, que representam a ação dos elementos da natureza. Eles ocorrem precisamente a cada 13.332 anos, quando dá passagem do astro intruso tangenciando a órbita da Terra, há e mudando a inclinação do planeta. A Terra está sempre em progresso, conforme a sua curva matemática da evolução. E continua. Quais os sinais prévios de que o astro está próximo? Ramatiz diz o seguinte sobre os sinais. Vamos lá. Os anos finais do atual ciclo serão cantados pelos corvos. Eles aparecerão por todo o planeta inicialmente de forma discreta, e depois em reprodução crescente, devido ao desequilíbrio ecológico, o que chamará a atenção dos homens. Em várias partes, eles serão vistos em grande número como sinais da destruição, o que realmente ocorrerá com o final do atual ciclo. A aproximação do astro intruso, juntamente com o superaquecimento planetário, resultado da ação nefasta dos homens sobre a natureza, instigam a força do elemento água, que suporta a grande carga energética do orbe. O mar avançará, os ventos serão mais fortes, os ciclones e tornados mais comuns, mesmo em áreas onde eles não existiam na história recente. A terra está doente porque os homens com suas imperfeições morais e espirituais desfiguraram a obra divina. Urge, dessa forma, o compromisso de cada homem com a própria evolução espiritual. Tenham a consciência de que precisam buscar a luz divina irreversivelmente. Os homens já deveriam transmutar seus espíritos para enfrentar a morte do corpo denso de modo tranquilo, e não o fazem. No apocalipse, Deus avisa que a humanidade precisa estar preparada. Os avisos chegam com muita antecedência, em geral de 150 a 200 anos antes, quando a violência se generaliza no planeta e os fenômenos naturais atípicos se multiplicam, causando severos danos. A partir de então, a vida se torna mais difícil, como numa última chance para que os homens se modifiquem. O apocalipse, assim, se manifesta como uma doença terminal de longa duração, a qual permite ao enfermo pensar sobre o que praticou na vida. No caso, a humanidade está doente. Deve-se ter em mente que, ao contrário da Terra e dos planetas vizinhos que apresentam translação em relação ao Sol, o astro intruso é um planeta galáctico, não pertencente ao Sistema Solar. Porém, de desenho orbital com aparência hiperbólica no que tange a sua passagem pelo Sistema Solar, o que implica velocidade vinculada à sua trajetória galáctica e não à trajetória restrita ao Sistema Solar. Possui velocidade orbital muito acima da velocidade da Terra de 30 km por segundo, assumindo ainda velocidade muitíssimo superior à mínima de escape da Via Láctea, que está em torno de 110 km por segundo. Quando passar pela Terra, sua velocidade vai superar em muitos 150 km por segundo, causando forte impacto. Sua passagem mais parece a de um cometa fora dos padrões conhecidos. Por isso, também é tão difícil ele ser localizado, quando muito afastado da Terra. O astro intruso destoa daquilo que os cientistas conhecem como ortodoxo no Universo. Bom, as informações são muito empaquetantes e parecem denotar um autoconhecimento astronômico. Se alguém tiver informações referentes a isso, coloque aí nos comentários. Agora, vamos descobrir se os cientistas detectarão previamente esse astro. Vamos lá! A capacidade dos homens recolherem detalhes a respeito do astro depende de instrumentos que denunciem a existência de forte magnetismo de cunho etéreo, o que ainda não é possível para os cientistas da Terra. Em termos densos, sua aproximação passará despercebida por muito tempo. Atravessará a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper, sendo confundido inicialmente como sendo um cometa ou planeta desconhecido do Sistema Solar, embora de tamanho similar ao da Terra, ele será ofuscado momentaneamente pelo Sol. Aproximando-se do planeta, poderá ser visto posteriormente a olho nu como uma imensa estrela. Entretanto, quando tangenciar a órbita terrestre, apresentará forte capacidade refletora, dada a sua consistência químico-física, fazendo com que seja observado no céu como uma espécie de segundo Sol ou como um cometa flamejante. Bom, impressionante. Há muito tempo especula-se sobre um outro orbe escondido nos limites do Sistema Solar, que os cientistas chamam de Planeta 9 ou Planeta X. Até agora, não conseguiram visualizar de maneira direta. No entanto, através dos efeitos gravitacionais, eles, os cientistas, especulam que exista um astro grande, por lá, com um tamanho de uma ou quatro vezes maior do que o Planeta Terra. Agora vamos continuar com as informações de Ramatiz, porque ele vai explicar o porquê da dificuldade dos cientistas detectarem ICAIs. Vamos lá! Explicando melhor a dificuldade dele ser detectado, é preciso imaginar para entender o porquê. Vamos simular uma situação na qual alguém observa o Universo a partir da Terra com limitada a tecnologia como a que se verifica atualmente. Por outro lado, o observador secundário estuda o Universo de um planeta fora do Sistema Solar, porém com instrumentos altamente aprimorados. Naturalmente, o primeiro caso apresenta limitações, principalmente se considerarmos que os homens na Terra não conseguem saber mesmo inúmeros fatos que ocorrem ao seu redor. Já no segundo exemplo, o observador pode ter maior acuidade em seu trabalho, inclusive avaliar o que se passa no Sistema Solar em termos de movimentação dos corpos celestes. Com os equipamentos que são e serão utilizados na Terra, os cientistas estão sujeitos a diversos erros, não somente sobre os fenômenos observados, mas também relacionados à presença de corpos celestes. Por exemplo, a existência das concentrações de asteroides no Cinturão de Kuiper, além de Netuno, ainda promove certa confusão quanto à discriminação entre asteroides, cometas e planetas. Considere-se também que a descoberta do Cinturão, em 1992, forneceu informações sobre a questão das migrações planetárias. E apesar dele estar inserido no processo cinético do Sistema Solar, somente foi descoberto em 1992 o que demonstra estarem os homens engatinhando em termos de universo. Dessa forma, interpretações equivocadas são frequentes. Se alguém da Terra conseguir alcançar por telescópio a trajetória do astro intruso ainda fora do Sistema Solar, poderá deduzir em primeira análise que se trata de um enorme cometa, dado seu brilho, velocidade e por não conhecer sua órbita exata. O mais provável é ajuizar como sendo um cometa de longa duração. Mas, para quem está em posição privilegiada, fora do Sistema Solar e tendo a visão plena da órbita do astro intruso, verificará que se trata de um planeta que circula em torno do Grande Sol Central, desconhecido pelos homens. Bom, muito interessante. Foi somente em 2022 que conseguiram tirar uma foto do interior da nossa galáxia, cujo ramatiz chama de Grande Sol Central. A Via Láctea é uma galáxia formada principalmente por um disco de braços espirais, numa região central muito densa e amarela, chamada de Bojo. Ali há cerca de 10 bilhões de estrelas orbitando um objeto colossal que habita o núcleo da galáxia, o Buraco Negro, Supermassivo, Sargitário Izá. Agora, continuando, o que acontecerá com a Terra? Ramatiz aborda o assunto em diversos trechos e não dá para selecionar todas as questões referentes a isso. Colocarei a principal, que trata da infraestrutura e dos eventos caóticos que poderão ocorrer com a aproximação desse astro. E antes de prosseguir, gostaria de saber, quem acredita em Ramatiz, vocês acham que realmente ocorrerá dessa forma? Digam aí nos comentários, estou curioso. E agora sim, vamos lá! Os sobreviventes serão obrigados a se adaptar às novas condições, com o pouquíssimo que lhes restar do mundo industrializado. Será a falência múltipla dos sistemas tecnológicos e sociais. Estradas, fábricas, pontes, centrais de energia elétrica, portos e cidades desaparecem ou se tornam completamente inúteis. Ocorrem vazamentos de gás e de material radioativo em alguns pontos que posteriormente submergem. As referências como a localização do polo magnético do planeta, bem como os sistemas de comunicação, serão apagados das possibilidades que norteiam os homens. Navios e aviões, se não forem destruídos, pois poucos restarão, ficarão à deriva ou sem chance de partir, por força da inexistência de bússolas precisas, rádios, radares e rotas confiáveis. Corre-se o risco de se partir de um ponto para ficar perdido no mar em definitivo. As vias terrestres serão mais seguras por muitos milênios, até que se consiga mapear novamente o planeta, com os novos continentes e acidentes geográficos. Bom, esse relato é muito impressionante e ficamos imaginando como somos frágeis sem nossas tecnologias. Agora, o que acontecerá com os que forem recolhidos pelo astro? Ramatiz descreve o astro intruso da seguinte forma. Vamos ver. A ambiência é por demais sombria, remontando por analogia ao pretérito remoto da Terra. A sociabilidade inexiste, pois as relações são angustiantes, marcadas pela violência e por sofrimento, sem vertentes contínuas. A própria fauna, embora não tão rica quanto a da Terra, apresenta-se fértil em agressivos animais selvagens e outros repulsivos. Nem vale a pena narrar em detalhes outros aspectos das trevas que ali vigoram. Deve-se apenas acrescentar que, por ser um plano etéreo grosseiro, para onde são atraídas entidades ignorantes de vários planetas, a evolução física praticamente inexiste. Ela não se processa em termos coletivos, de modo que o planeta evolva material e espiritualmente como vem ocorrendo com a Terra. O processo evolutivo é limitado pela individualidade de cada espírito ali presente. Pois, cansado de sofrer, o espírito começa a entender com mais clareza o que significou o seu passado em mundos anteriores e o que o levou a habitar o astro intruso, vindo a solicitar novas chances em planetas mais evoluídos. É importante frisar que nem todos que forem recolhidos pelo astro irão reencarnar nele ficando apenas na atmosfera espiritual do planeta. Desta forma, o astro funcionaria como um meio de transporte para esses espíritos. Esses deixarão o astro logo que passar por um sistema solar adequado ao seu reencarne. Bom, incrível! Agora fica a pergunta, por que a necessidade de um astro denso para realizar todo esse transporte? Ramatiz responde. Vamos ver. O trato com espíritos ainda passíveis de grandes passos na evolução precisa ser realizado em ambientes que eles compreendam. O material. Assim, o astro intruso funciona como o dínamo único de eventos múltiplos nas grandes transmutações planetárias. Ele surge como um bólido que, através do cataclismo, concede nova face à natureza local, higieniza a aura planetária absorvendo plasmas negativos e entidades afins, para que sigam em seu orbe com propósitos reencarnatórios ou de transporte, deixando sobreviventes e desencarnados em torno do planeta atingido para que construam a nova humanidade. Vamos para mais uma pergunta. Quem ficará na Terra? Vamos ver. Do mesmo modo que os antigos sobreviveram, os homens precisarão rapidamente se adequar às novas condições. Nesse período, muitos não conseguirão se manter, por força de hábitos adquiridos durante a sociedade industrial arrasada. Entretanto, grande parte dos sobreviventes, em várias partes do globo, estará apegada à matéria pelo instinto de conservação, fato que determinará o recomeço da sociedade. Em inúmeros lugares afastados das grandes cidades, os homens habituados pela pobreza a sobreviver consumindo frutas, legumes e vegetais terão maiores condições de se manter. Seu conhecimento sobre remédios naturais, produzidos artesanalmente com ervas e plantas, será altamente favorável, e são justamente esses que sempre dependeram da natureza e da improvisação para sobreviver, é que serão mais fortes na preservação da espécie. A pobreza material e o desprezo dos homens lhes concederam o espírito de luta, e como humildes que são, herdarão a terra. Aproximadamente dois terços da população encarnada e desencarnada da terra seguirão com o astro intruso. Entre o um terço restante, a grande maioria permanecerá nos planos terrestres densos, inicialmente pouco mais de 140 mil pessoas, para que replantem as raízes da civilização no planeta. Apenas poucos migrarão para outros planetas mais adiantados, onde receberão os frutos de seus esforços transmutadores na terra, sendo conduzidos por veículos etéreos tipo vimanas, não pelo astro intruso. Bom, questões muito polêmicas. Vale aí uma ressalva, eu trago essas informações a título de conhecimento. Não para que vocês se impressionem ou acreditem de maneira definitiva. Não sabemos o quanto disso tudo é real. O médium que psicografou usou um pseudônimo. Não sei quem é, e não se trata da mesma obra de Arsílio mais. O livro original é da década de 50, enquanto esse é a dos anos 2000, ou seja, é um outro médium. Feito esse aviso, vamos continuar. Como será o próximo ciclo? Ramatir diz que o próximo ciclo será melhor do que o atual, mas que a Terra ainda será um mundo de provas e expiações. Como disse, isso se opõe à visão espírita de que a Terra se tornaria um mundo de regeneração. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver. O novo ciclo será regido por Saint-Germain. Os avanços tecnológicos chegaram bem antes do que o atual ciclo. A exemplo do que ocorreu em outras épocas serão verificadas ondas migratórias para a Terra, inclusive de alguns que partiram do planeta há milênios, e agora voltam conduzidos pelo próprio astro. Outros fluxos migratórios partirão de determinados planetas em direção à Terra, tal qual aconteceu com os retirantes de Sirius e de Capela. Muito interessante. Bom, quem gosta desse tipo de conteúdo, recomendo que conheçam o nosso outro canal que trata mais sobre essa temática de final dos tempos, profecias e etc. Temos vídeos por lá de vários médiuns e profetas. Falamos muito sobre o médium argentino Benjamin Solari Parravicini, que previu muita coisa. E Nostradamus, Edgar Cayce, dentre outros. Link para o nosso último vídeo na descrição ou no card acima. Amigos, estamos chegando no final deste resumo. Claro que há muito mais coisas que poderiam ter entrado, mas daí o vídeo ficaria longo demais. Quem quiser contribuir com o canal, poderá tornar-se membro. Eu muito obrigado a todos os amigos e colaboradores. E você aí, o que você achou disso tudo? Compartilhe conosco sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe o like. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos aqui do nosso canal. Temos outros vídeos nos cards ao lado. Tem tudo a ver com o tema. Espero você na próxima conversa. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau.